A Fundação do Câncer ressalta que os cuidados com a saúde masculina devem se estender por todo o ano e alerta que o preconceito pode ser a maior barreira para a cura. O câncer de próstata representa quase 30% dos casos de câncer em homens, conforme dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O Movimento Mundial Novembro Azul reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. A repórter Sulamita França conversou com o especialista no assunto. Vamos conferir. Estamos no Novembro Azul, o mês mundial do combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, o homem morre a cada 38 minutos devido a essa doença. E sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o doutor Fernando Maia, urologista. Doutor Fernando, obrigada por participar com a gente. Doutor Fernando, explica pra gente o que é o câncer de próstata. Olha só, o câncer de próstata, como você disse aí, do INCA, é um câncer de suma importância. Ele está entre os tumores sólidos mais comuns da humanidade. E no homem, o tumor mais comum. Ou seja, o câncer de próstata é um tumor, que é uma doença grave, de suma importância no tratamento. E aí a gente quer saber, quais são os sintomas que o homem apresenta quando ele tem o câncer de próstata? Essa pergunta é muito boa, porque muito paciente, em geral, espera o sintoma pra buscar tratar. E a grande importância do tumor de próstata é eles. Ele não dá sintoma até que ele seja uma doença avançada. Câncer de próstata avançada no sentido clínico, patológico, significa que geralmente não tem cura. Então, sintoma no tumor de próstata é bom que você não espere. Porque você vai estar numa fase avançada que dificilmente vai ter cura. E aí, doutor Fernando, a gente quer saber, né? Como que é feito, então, esse diagnóstico do câncer de próstata? E quando o homem deve procurar um médico? Ótimo. Hoje tem muita campanha, né? Explicando, mas é importante a pergunta sua. E essa orientação, a gente está sempre frisando. O homem, a partir dos 50 anos, obrigatoriedade. Todo homem deve fazer procura. E o diagnóstico, o médico, o urologista, especialista, vai saber de conduzir. Basicamente, se realiza um exame de sangue e exame físico, como muita gente sabe. Agora, tem outros critérios para que homens mais jovens do que 50 anos também procurem a ajuda médica e tudo. Então, o que eu oriento sempre? Fez 40 anos, procure o seu médico, o seu urologista, que dentro das suas especificidades, ele vai te orientar se você precisa continuar a partir dos 40 ou só a partir dos 50. Porque o tumor de próstata tem muita nuance que faz com que você tenha que já desde os 40, por exemplo. Por exemplo, o tumor é bem mais comum no homem negro. Então, de repente, se você já tem uma história familiar, ele tem uma grande penetrância e hereditariedade, né? Um história familiar, ou é negro, ou é um tabagista, isso já faz com que você já inicie uma prevenção mais cedo. E o diagnóstico vai ser dado a partir do que o médico solicita, né? E aí, doutor Fernando, responde pra gente. Como que a gente consegue prevenir aí o câncer de próstata, né? É, a prevenção para o câncer, na verdade, é fazer a prevenção com o médico, a procura, pra que se tenha o diagnóstico precoce. Porque se o homem que for ter o câncer de próstata, isso não tem como evitar. Então, a prevenção que a gente orienta que seja feita é para que você tenha o diagnóstico precoce, onde a doença tenha cura, né? Tenha uma possibilidade de cura. Porque evitar você não evita. Se você tem aquela tendência, né? Que seja hereditária, a questão sua biológica, você vai ter. E o prevenir essas campanhas de atividade na prevenção, como tem o Novembro Azul, que foi muito bom isso, assim, trouxe mais consciência, país como o nosso, em que as pessoas são mais, assim, deixam a saúde um pouco segundo plano. Isso aumentou muito a incidência de diagnóstico do tumor na fase precoce, o que aumentou muito a chance de cura. Então, você prevenir, pegar o tumor cedo, né? Vamos falar assim, com chance de cura. Excelente. Então, homem, ó, procure seu médico, viu? Doutor Fernando, muito obrigada por participar com a gente. Obrigado, eu. Elias, a gente volta com você.